...no trato da coisa pública. Quais os conceitos que devem iluminar essas leituras? São questões que gostaríamos de debater aqui hoje. No plano teórico-metodológico, a confluência da luta por direitos à memória e à expansão do neoliberalismo pode ser problematizada a partir da análise de ideias e práticas patrimoniais. Tal análise permite a compreensão dos modos de produção dessas visões com reflexos diretos nos processos de reconhecimento e de preservação do patrimônio cultural. Então, o objetivo da mesa é debater pesquisas fundadas em situações concretas de projetos, planos e ações na América Latina e no Brasil nesse período, que apresentem abordagens teórico-metodológicas produtivas para a compreensão da sua complexidade, tanto em seus aspectos hegemônicos como contra-hegemônicos. Observar também, em um contexto de difícil interpretação, como se produziram avanços recentes e decisivos para o enfrentamento de desafios atuais. A gente acha que essa mesa pode contribuir também, em termos metodológicos, para o aprimoramento do uso da genealogia e geografia das ideias e práticas como ferramentas úteis para a compreensão do processo histórico de produção, formas de financiamento e regulação dos bens culturais na América Latina e Caribe, especialmente no Brasil. E, com isso, já fica feita, então, uma visão geral do que foi a nossa proposta e eu aproveito para dar boa tarde a todos que estão aqui nessa mesa e apresentar muito rapidamente os quatro trabalhos. O primeiro trabalho de autoria do Jorge da Guia se chama Os Fluxos de Ideias da Unesco na Construção das Práticas Patrimoniais, entre a Antropofagia e a Assimetria dos Impactos dos Projetos de Cooperação Técnica na América Latina e Caribe. Em seguida, temos Ana Clara Gianecchini, quer dizer, Jorge da Guia, antes doutor em Projeto e Planejamento da Arquitetura e do Urbanismo e também servidor do IFAM. Em seguida, o trabalho apresentado tem como título o Programa Monumenta Ajustes e Desajustes de Ana Clara Gianecchini, que também é doutora em História, em Teoria, História e Crítica da Arquitetura e do Urbanismo pela UNB. E, em seguida, o trabalho da professora Flávia Brito Nascimento, doutora em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, denominado Habitação Social, Fronteira do Patrimônio Cultural. É uma pergunta, Fronteira do Patrimônio Cultural. E, por fim, uma breve reflexão que vou apresentar a vocês em torno da questão da participação social na salvaguarda do patrimônio urbano, a partir de reflexões e proposições do ideário da salvaguarda do patrimônio cultural e material. Eu sou Márcia Santana, sou doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, também professora dessa universidade. E, com isso, acho que podemos dar início aos trabalhos. Com a palavra, então, Jorge, como o primeiro a apresentar. Bem, todo mundo está vendo aí a tela? Sim. Maravilha. Então, em primeiro lugar, deixo aqui meu agradecimento às colegas dessa mesa, professora Márcia Santana, professora Flávia, doutora Ana Clara, e também a todos os participantes que estão aqui compartilhando esse momento conosco. Essa apresentação vai operar duas dimensões, tempo e espaço. E, para isso, eu vou fazer um percurso muito breve, rápido e intenso sobre uma experiência específica na América Latina e Caribe. No caso, eu falo do Projeto Regional de Cooperação Técnica para Patrimônio e Desenvolvimento, desenvolvido no período de 1972 a 1995, financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e executado pela Unesco. Para isso, eu vou para Quito, 1994, onde, pela primeira vez, em termos de escala e desenho, na América Latina e Caribe, tem-se um ambicioso programa de revitalização de centro histórico que se conforma como um modelo que ainda influencia diversos governos locais. Resumido em breves linhas, ele se caracteriza por uma intensa mobilização de especialistas de diversos países, por estabelecer um modelo de gestão baseado em empresa pública, no caso, empresa do Centro Histórico de Quito, e pelo cofinanciamento desse programa com atuação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Contudo, há um fio condutor, por vezes não linear, que me permite dizer que o resultado obtido em Quito, que eu acabo de dizer para vocês, no final do século XX, tem um lastro histórico cujo DNA é constituído pela contribuição do Projeto Regional de Cooperação Técnica para a Preservação do Patrimônio. Com isto, proponho a vocês hoje um breve passeio por rotas de fluxos transnacionais que rompem fronteiras, criam geografias, conectam profissionais, ideias e diálogos sobre práticas patrimoniais. Esse arco, como eu disse para vocês, temporal, vai de 1932 a 1995, e esse espaço é América Latina e Caribe. O laço histórico comum a essa região é composta por múltiplos nós, camadas e trajetos. Cito alguns. Proliferação de regimes ditatoriais, industrialização da produção e da sociedade, redemocratização e descentralização de políticas públicas, desastres naturais como terremotos, elevada desigualdade social e espacial, e, não menos importante, uma urbanização massiva, que transforma um continente, transforma toda uma região de predominantemente rural em predominantemente urbano em menos de 60 anos. E, nessa urbanização massiva, tem-se uma reação a esse desenvolvimento e a essas lógicas de progresso e crescimento, que é a defesa do patrimônio cultural. Nessa perspectiva, o projeto de desenvolvimento capitalista e de modernização conservadora na América Latina é vista sobre uma nova ótica, a partir da mobilização do patrimônio cultural como ativo para o desenvolvimento. Faço aqui uma breve pausa para acrescentar algumas camadas a esta análise. A história é feita de múltiplas leituras e narrativas, e penso que analisar os projetos regionais de cooperação técnica nos permite questionar sua dimensão geopolítica no escopo de um sistema de valores que considera o desenvolvimento capitalista como um bem público. Penso no debate sobre a história do desenvolvimento capitalista latino-americano. Estabeleço diálogos com autores como Sachs, para o qual o desenvolvimento é muito mais do que apenas um esforço socioeconômico. Ele é uma percepção que modela a realidade, e por isto ele é histórico. Nesse caso, a cooperação técnica é um instrumento que, desenhada em 1949, colocou os países desenvolvidos em uma posição intelectual privilegiada, com o discurso dominante, sustentando que o mundo em desenvolvimento tinha que adotar as ideias e práticas dos desenvolvidos. Uma outra camada de análise é a percepção de uma certa contradição entre objeto e processo. O objeto, nesse caso, é o patrimônio histórico e cultural. Monumentos, sítios, conjuntos, urbanos, orientados para o passado, para a memória. E, por outro lado, você tem um processo de desenvolvimento capitalista orientado para o futuro. E, nesse lugar, eu pergunto qual é o lugar do patrimônio cultural nesses projetos de desenvolvimento. E aí, eu utilizei como método para fazer essa análise essas etapas e esses documentos aqui analisados, e, a partir desta pausa, eu retomo a argumentação inicial, que é que projeto de cooperação técnica foi esse? Como ele se estruturou? Quais são as suas fases? Quais geografias foram produzidas? Que assimetrias e processos de tradução foram ali operados? E, nesse sentido, eu volto para a América Latina de 1965, no Peru, quando o presidente Belão solicita apoio técnico para viabilizar um programa de desenvolvimento social, de reforma agrária da pesca e do turismo. E, para o tema do turismo, foi mobilizada a agência PNUD, as agências PNUD e Unesco, com vistas a inserir trechos da região, de diversas regiões do Peru, no contexto do turismo internacional, do turismo cultural internacional. E ele desloca agora para Cusco, em 1972, onde esse projeto tem sua primeira ação. E é interessante que ele é construído no âmbito de um pacto andino, que era uma iniciativa inicial dos países andinos de se estabelecer uma zona de livre comércio. coordenado pelo Cível Mutal e equipe, esse projeto de cooperação técnica foi renovado a cada dois anos. Financiado pelo PNUD, teve uma abrangência inicial em alguns países andinos, e foi se expandido para toda a América Latina. Em grandes números, você tem mais de 3.307 pessoas que foram, de certa forma, capacitadas ou participaram de algum evento promovido junto com os países locais, com governos locais e com os governos nacionais. Mais de 300 publicações, seis estudos de viabilidade econômica para projetos de financiamento internacional, mais de 536 especialistas transitaram na região por meio de consultorias, palestras e também como instrutores. Tivemos também mais de cinco campanhas regionais de salvamento do patrimônio. E para organizar esse grande arco temporal, eu dividi esse período de quatro em quatro anos, onde eu tento, com isso, demonstrar deslocamentos, mudanças e transições. Em 72, esse contrato é assinado e ele é focado especialmente nas ações para o Peru. Em 76, ele é renovado e nessa renovação vem a questão da implementação da Convenção do Patrimônio Mundial da Unesco. Em 79, esse projeto vai assumindo outras tinturas, ao mesmo tempo em que ele vai se expandindo no território. Em 83, ele assume uma característica, patrimônio cultural e desenvolvimento. Em 86, ele é renovado sob essa mesma perspectiva e, na sua última renovação, mais estruturada, ele assume uma outra dimensão, que eu vou colocar agora com um pouco mais de detalhes. O que é importante destacar no período de 72 a 76? O Mutau coloca que o desafio era conjugar dicotomias, riqueza cultural e pobreza social, que era parte do ideário da época. Os países aí destacados são aqueles que, inicialmente, assinaram a participação nesse projeto. Você tem a instalação do escritório e gerenciamento desse projeto em Lima. Você tem uma extensão do Centro do Patrimônio Mundial, praticamente, para esse escritório em Lima. E você tem também um apoio para o governo peruano assinar um projeto de desenvolvimento que inclui, pela primeira vez na história do banco e pela primeira vez na história do governo peruano, um financiamento internacional com dotação de infraestrutura turística para a região de Cusco, Puno e Machu Picchu, inserindo, em especial, com a obra do aeroporto de Cusco, essa região no turismo cultural internacional. No período seguinte, de 76 a 83, eu destaco quatro pontos para vocês. A implementação, a orientação por parte do Centro do Patrimônio Mundial para implementar a Convenção do Patrimônio Mundial nos países, por meios de missões técnicas que auxiliaram os governos na seleção de bens, na elaboração de candidaturas e também no fortalecimento institucional. O debate relacionado, e aí a América Latina teve um papel muito importante na realização do Mundial Code, que foi o primeiro encontro mundial sobre cultura e desenvolvimento, realizado na Cidade do México no ano de 83. A adesão de países como o Brasil, Argentina e Cuba, e nesse período o Brasil, ele entra como um player, ele entra como uma referência para esse projeto em virtude da experiência do PCH e a Argentina com relação às experiências que se estavam em curso no país. E também um apoio para a candidatura de Havana Velha com recursos do PNUD para a candidatura do Patrimônio Mundial e também para o desenho de um projeto de desenvolvimento e preservação do Centro Histórico de Havana Velha com foco na habitação para a população, que ali morava e que estava tendo problemas com relação às edificações. Já no período de 83 a 91, o que eu posso destacar aqui foi a ênfase que se deu num aspecto relacionado a iniciativas nacionais, como é o caso do SECORE, do SEC, por meio de apoio técnico e também de apoio financeiro, participação de debates, realização de seminários e também da consolidação de outros centros de referência regional, por exemplo, o Centro Regional de Museologia na Colômbia. E por que esse aspecto é importante e vem se desenvolvendo ao longo desses anos dentro desse projeto? Que uma das metas desse projeto foi trabalhar a infraestrutura para a gestão e para o reconhecimento do patrimônio. Ou seja, dar as condições institucionais necessárias e também em termos de expertise para que a América Latina desse um salto no que se refere à sua adesão a essa dimensão global do patrimônio dada a partir da Convenção de 72. E aqui eu enfatizo também um outro aspecto que foi um foco muito forte do programa no apoio para a realização de seminários sobre patrimônio cultural urbano e estudos de viabilidade técnica. Destaco aqui também que há uma transição aqui entre aquela formação de especialistas para aquela já voltada para os gestores do patrimônio. E aqui alguns exemplos de estudos realizados tanto para Quito quanto para Kingston na Jamaica quanto para Cartagena de las Índias na Colômbia. E para finalizar esse arco temporal eu destaco quatro aspectos aqui muito importantes. O primeiro foi que a experiência latino-americana passou a ser considerada referência para os países de desenvolvimento. E por diversas vezes especialistas brasileiros e especialistas gestores desse projeto foram convidados por escritórios como o NOPS e mesmo a Unesco para trocar experiências em outros países em especial no continente africano nesse primeiro momento. Destaco também que nesse período lendo a documentação a palavra-chave é focalização foco e aí eles priorizaram as ações para viabilizar a proposta de Quito e também para viabilizar um projeto de desenvolvimento cultural transfronteiriço. Vou adiantar aqui por causa do tempo. Aqui é um mapa mostrando para vocês rapidamente como que nesse primeiro momento se deu essa transmissão e a influência dessa experiência que foi no projeto que ajudou o Banco Mundial a modelar a sua ação de reabilitação das Medinas em especial na cidade de Fez no Marrocos. E agora brevemente eu passo para as geografias. Aqui eu tenho a localização dos centros regionais de formação que tiveram algum tipo de apoio por parte do projeto. Muitos deles não tiveram continuidade mas por exemplo no Brasil tanto o SECOR quanto o SEC tiveram continuidade e aí eu começo a superpor camadas de análise mas também camadas de ações que nos permitem entender concentrações ausências e dispersões. Aqui nós temos um mapa que mostra na primeira tentativa a localização de onde as missões técnicas da Unesco aconteceram e que tipo de temas foram debatidos e nesse período de atuação observamos a questão do desenvolvimento turístico como dos principais temas. Mas se nós compararmos por exemplo com a inscrição dos bens culturais na lista de patrimônio mundial nós começamos a observar que existe uma correlação entre ações preventivas e ações de proposição de desenvolvimento e reconhecimento com a inscrição desses bens na lista de patrimônio mundial. E percorrendo o tempo e o espaço nós começamos a observar que se no primeiro período eu tenho uma certa distribuição desses bens patrimônio mundial o engraçado é que o Brasil não é tão protagonista nesse período já no período de 90 a 2002 essa ação ela começa a ser um pouco mais dispersa dentro da América Latina e Caribe. Contudo de 2002 a 2010 vocês podem observar o México ele passa a ser um player nesse processo ele aumenta exponencialmente o número de bens inscritos como patrimônio da humanidade e articula essas inscrições a um projeto de turismo cultural. Outra forma de nós lermos a influência desse projeto de cooperação técnico pode ser a partir do circuito de profissionais. Então eu capturei três experiências o colóquio de Quito em 77 uma missão técnica em 89 e um seminário em Quito que deu a base para o projeto de Quito em 90. Então eu começo a observar de onde esses profissionais vinham para esse colóquio. Então eu já observo que quem veio da Antalha foi o profissional Leonardo Benévolo que acabou não vindo de virtude de doença mas ele escreveu um texto que foi lido no âmbito do evento. Já a missão técnica ela traz já muitos profissionais da Europa. muitos deles vindos da Suíça da França e em especial da França e da Suíça e a maioria deles economistas. A América do Sul ela tem uma participação em especial do Brasil em virtude das experiências com a Caixa Econômica já no período e países como Colômbia enviaram observadores internacionais que eles estavam interessados em desenvolver essa tarefa. E também participação de profissionais da E-CID da cooperação espanhola e também da Equabel da Bélgica da cooperação Equador e Bélgica. Já o seminário de 90 ele traz quase que todo o continente para o debate com destaque para a presença do Get Institute que não só patrocinou como também trouxe diversos especialistas estadunidenses. E para já ir adiantando aqui eu só quero destacar dois pontos. Em 77 qual era o perfil dos profissionais que participaram do colóquio da arqueologia conservação e arquitetura. Já nos anos 90 com a dimensão do desenvolvimento questionada a partir do Consciência de Washington questionada a partir do Mundial Culture questionada a partir do Rio 92 o patrimônio ele entra nesse debate de desenvolvimento de uma outra forma com uma com outras naturezas de conhecimento que são demandadas para se compreender a complexidade da inserção da conservação do reconhecimento da preservação do patrimônio e da memória nesse novo desenho de projeto de desenvolvimento. E aí vocês veem profissionais da conservação gerenciamento antropologia museologia e economia sendo parte do debate sobre como desenvolver um projeto de preservação do patrimônio em cidades históricas. Destaco aqui nesse slide dois pontos da América Latina para o mundo em 72 esse projeto regional ele tinha como foco infraestrutura educacional instituições e países andinos em 95 o foco dele era a gestão a constituição de um modelo de sucesso que no caso foi Quito a transferência de práticas e o financiamento internacional e diante do fechamento desse ciclo na América Latina o PNUD abre um escritório em Nova York convida a equipe que estava trabalhando em Lima para compor um projeto interregional para cidades históricas conservação gestão e desenvolvimento e esse projeto interregional ele a partir dessa experiência latino-americana ele passa a disseminar e a compartilhar práticas ideias para países em desenvolvimento e em processo de urbanização acelerada ou seja estou falando da Ásia e da África e já caminhando para o final esse aqui é o logotipo utilizado adotado para o para o projeto e eu destaco algumas palavras chaves desenvolvimento econômico social e ambiental que foi desde o início colocado mas que essa questão do social e ambiental ela foi tomando corpo a partir dos anos 90 patrimônio histórico cultural e turismo cultural porém a partir da análise dos estudos de viabilidade técnica e da predominância que esse que essa questão teve ou seja qual é a forma de financiamento da preservação o tema crescimento econômico e patrimônio urbano passaram a ser atônica em especial a partir dos anos 80 com isso eu destaco e encerro a minha fala dizendo o seguinte que a pesquisa essa pesquisa desenvolvida no âmbito da minha tese de doutorado busca identificar o lastro histórico que nos permite compreender os modos pelos quais o patrimônio hoje é debatido e como a sua associação com programas de desenvolvimento econômico hoje soam como naturais busco a partir de uma análise da sua condição histórica trazer um estranhamento patrimônio é ou e desenvolvimento é ou patrimônio e desenvolvimento ou patrimônio é desenvolvimento desculpem um outro ponto que eu destaco é que a difusão é a difusão e a troca internacional de ideias e práticas patrimoniais assumem um papel geopolítico e social dado que elas não são unidirecionais ou descontextualizadas elas adaptam elas se adaptam a uma matriz europeia e estadunidense ao mesmo tempo em que elas adaptam essas matrizes às realidades locais e também à complexidade que o local traz trata-se portanto de uma construção em rede na qual a América Latina e Caribe ela alça um papel dentro do processo de globalização com esse projeto regional e com a experiência que passa a ser referência para vários países em desenvolvimento e com isso eu deixo aqui para o debate algumas perguntas destacando duas delas o lugar do qual é esse lugar do patrimônio cultural perdão é o timer qual é o lugar do patrimônio cultural nesses projetos quais são esses temas de valores e ouso fazer mais um destaque se eu posso afirmar que há uma convergência global de práticas patrimoniais e modelos neoliberais de gestão do patrimônio cultural todas as outras perguntas também não são menos importantes mas eu acredito que virtude do tempo eu deixo para o nosso debate é isso pessoal muito obrigado e para fechar convido vocês para o lançamento do livro amanhã a partir das 18h30 na sala virtual é isso boa tarde boa tarde Jorge super interessante agora então temos Ana Clara Janetim obrigada Márcia bom então emendando aqui no ritmo tentando concentrar no tempo primeiro queria dizer que é um prazer estar participando do Enam Parque um evento organizado com tanto empenho e cuidado e compartilhando a mesa trazer algumas reflexões que a gente considera importantes para esse tema do patrimônio cultural na atualidade e compartilhando a mesa com professoras e com meu colega Jorge que eu admiro tanto então é um grande prazer uma honra eu acredito que meu trabalho ele vai se encaixar nessa eu vou falar de um programa governamental então uma escala nacional brasileira descendo um pouco a escala a partir da apresentação do Jorge e eu acredito que ele vai se encaixa no tema da mesa no sentido de refletir sobre algumas das tendências contemporâneas no trato do patrimônio urbano principalmente falando em contexto neoliberal então trata-se de alguns aspectos que eu vou levantar na minha pesquisa de doutorado que foi defendido em 2019 aqui na UNB vou tentar ser o máximo concisa mas também contextualizando a fala então primeiro só queria dar uma nota metodológica de como foi feita essa pesquisa vou falar um pouco desse trânsito das ideias no momento de formulação mas também de implantação do programa Monumenta o que eu entendo pelo modelo do Monumenta BID e fazendo um contraponto com as práticas com o que seria a implantação implementação do programa e por fim trazer algumas questões para o debate em termos de nota metodológica eu só gostaria de colocar que foi uma pesquisa que se debruçou muito sobre os documentos do programa Monumenta então é um acervo que está aqui em Brasília que em termos de formulação eu consultei todas as atas das missões do BID que foram 10 de formulação do programa alguns seminários de difusão de boas práticas promovidos pelo BID pelo Banco Mundial naquele momento reuniões no âmbito do Ministério da Cultura e do próprio FAM em relação a implementação todos boa parte dos relatórios de andamento mas também os relatórios de planejamento dos projetos os dois níveis de projeto a carta consulta e os perfis de projeto é todo um vocabulário do programa esse aqui então os relatórios do GTI FAM os planos operacionais de como o programa ia ser implantado então foi toda uma tentativa de identificar esse léxico do programa e os sentidos dessas palavras desses termos que estavam sendo usados e por fim sobre a avaliação os documentos oficiais e institucionais sobretudo mas além disso para entender o que estava para além desses documentos em termos de tensões do momento foram realizadas 34 entrevistas com gestores do programa e também uma retomada dos estudos já elaborados acadêmicos que já são diversos o que eu gostaria de falar sobre o trânsito de ideias desse contexto são dois aspectos um processo de neoliberalização e esses seus impactos sobre o programa e o processo de redemocratização também que estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo concomitantemente por um lado então nas políticas públicas do Brasil após os anos 80 após as crises dos anos 80 em meio a essa expansão da globalização das economias e financiarização das economias a gente vai ter o plano real principalmente na meados dos anos 90 com o objetivo de controlar a inflação e vinculando diretamente o controle da inflação com políticas de ajuste inclusive das ou seja um estado que deveria se ajustar a uma determinada ordem então essa modernização do estado essas são palavras que eu trouxe dessa pesquisa desses documentos não são tiradas de nada estão dentro desse contexto então essa modernização do estado ela era entendida como do tal estado de competitividade então o neoliberalismo entendido no seio da competitividade principalmente desse valor de competitividade do setor público como inspirados nos modos de trabalho empresariais o enxugamento das funções não exclusivas do estado afrouxamento de burocracias e a parceria com a iniciativa privada talvez o elemento mais concreto dessa modernização seja a reforma gerencial ou promovida pelo ministro Bresser Pereira no governo Fernando Henrique e nesse momento a gente vai perceber que começam a se proliferar no momento assim de escassez de recursos do tesouro e de comprometimento desse recurso com o pagamento da dívida a gente vai ter a proliferação dos empréstimos internacionais para o provimento e estruturação de serviços públicos então bancos como o BID bancos de desenvolvimento como o BID adquirem uma grande proeminência só que esses empréstimos eles estão amarrados com essa reforma do estado e com essa proposta e visão do estado então eles vêm também com um controle bastante minucioso no uso do recurso e no retorno dos investimentos isso tem impacto sobre o programa quais esses efeitos que efeitos a gente pode apontar muito rapidamente sobre a recuperação dos centros históricos então a ideia da revitalização urbana com uma reutilização mas qual reutilização uma reutilização rentável então usos que possibilitassem a criação de espaços de consumo e uma visão de cultura instrumental uma cultura que viria a serviço de um determinado projeto uma cultura como um atrativo como algo que vai poder resolver até um problema de coesão social e a sociedade vista não como engendrando os processos mas muito mais como um cliente ou como um investidor então vou passando rapidamente porque estou me alongando um pouco do ponto de vista da redemocratização então a gente está num outro plano num plano dos direitos de uma conquista histórica para incorporação de direitos sociais direitos à cidade direitos à cultura em texto constitucional então que tipo de efeito a gente o que a minha pesquisa traz o que eu falo bastante nela é que a partir se num momento da formulação o programa Monumento está muito impregnado desse discurso neoliberal e de modernização do Estado com a mudança de gestão no nível nacional um outro grupo muito associado a movimento da reforma urbana e esse esse discurso até dos direitos entra em cena e começa a usar outro vocabulário se apropria do programa ressignificando o modelo então falamos em reabilitação urbana em redistribuição em habitação como centro das políticas de recuperação dos centros históricos usos tradicionais e de interesse público como fica a política cultural nesse contexto então quando o programa foi formulado a gente estava num momento de fragilidade da cultura das políticas culturais se bem a cultura é colocada como um direito na constituição e o ministério da cultura é criado em 85 segue-se um período de instabilidade com mudança constante dos ministros extinção e recriação de ministério inclusive mudanças no seio dos órgãos de patrimônio a lei Rouanet vai despontar como grande a principal fonte de financiamento da cultura e com todos os problemas que a gente já conhece então seria uma instituição bastante fragilizada quando chega a proposta do monumento de que escala a gente está falando de programa então é um programa em escala nacional 26 cidades foram contempladas distribuídas dessa forma no país o programa de contrato de financiamento vigora entre 99 e 2010 mas a primeira ideia surge em 95 segundo os entrevistados que é justamente quando Henrique Gleis que era o presidente do BID no momento faz uma visita a Olinda e conversando com o presidente Fernando Henrique Cardoso faz uma proposta de implantar no Brasil um país de escala continental o que tinha acontecido em Quito esse projeto que o Jorge comentou então justamente considerado como um projeto um programa de sucesso quando houve uma profícua associação entre o público e o privado na gestão do centro a ideia seria e nas palavras do entrevistado emplacar um laboratório no país para esse projeto para esse mesmo modelo então a gente está falando na previsão de 125 milhões de dólares que efetivamente foram 290 milhões de reais aqui embaixo vocês podem ter ideia um comparativo dos três grandes programas para o patrimônio urbano o programa cidades históricas da década de 70 80 o monumento a IUPAC cidades históricas o programa monumento o recurso estava dividido 50% financiamento do BID 24% investimento direto do governo federal 16% dos municípios e 10% do setor privado era necessário esse engajamento do setor privado e foram 933 ações no que consistiu e por que desperta tanto interesse foi um programa justamente que pretendeu associar preservação ao desenvolvimento basicamente falando de um aumento na utilização no próximo slide a gente vai explicar um pouquinho melhor o que isso significa um aperfeiçoamento da gestão da preservação a execução descentralizada baseada na principalmente na execução pelos municípios a promoção de uma recuperação sustentável do patrimônio e associar ações de restauração com ações de educação formação promoção econômica e fortalecimento institucional bom o aqui um pouco dos atores desse programa como eu falei para vocês o BID teve uma grande um papel muito importante nesse primeiro momento eu só queria dar uma nota sobre o papel do IFAM num primeiro momento o IFAM é chamado para fazer uma proposta de programa mas logo o primeiro projeto foi considerado muito amplo e diante da dificuldade devolutiva que era acordado nas missões do BID o IFAM foi de alguma forma afastado da centralidade do projeto e ficou numa posição subsidiária então ele ficou como um apoio das unidades locais tanto de um ponto de vista de apoio técnico quanto de fiscalização das obras e as prefeituras a unidade central de gerenciamento que é essa o coração do programa correspondeu quase que a um departamento do que seria o IFAM hoje com uma estrutura toda paralela então uma vez o IFAM de lado se constituiu uma estrutura paralela baseada em consultores e profissionais externos contratados pela cooperação com a Unesco bom sentidos para esse modelo muito rapidamente falando em preservação e desenvolvimento e em aumento da utilização o que eu gostaria de frisar é que o que o que se mostra efetivamente é a busca pelo uso rentável com a taxa de retorno colocada no contrato de 12% ao ano esses são os sentidos de um ponto de vista do discurso da formulação inicial não o que efetivamente aconteceu o aperfeito assomento da gestão acabou acaba se configurando com um controle bastante rígido do BID em todas as etapas de formulação e implementação do projeto então desde as contratações dos profissionais a todos os documentos elaborados para participação no programa e a configuração de uma estrutura paralela de gerenciamento a descentralização embora ela se pressupunha fortalecimento das municipalidades não mexeu nas estruturas institucionais efetivamente ela ficou muito mais orbitando no temporário nos consultores temporários sustentabilidade da preservação o que apesar de um discurso até de uma sustentabilidade social o que predomina o que toma conta é um olhar sobre a sustentabilidade econômica e a parceria através desse envolvimento do setor privado as ações as diversas componentes de projetos é uma nota muito rápida então as ações de restauração elas orbitavam a partir de um projeto âncora em casa da cidade as ações educativas no primeiro momento foram pensadas para serem ações televisivas acabaram não dando certo depois eu vou mostrar o que aconteceu a formação inicialmente acabou acontecendo um projeto de formação de artesãos em Veneza os projetos de promoção econômica que inicialmente havia uma intenção da parceria privada em grandes projetos que pudessem alavancar o turismo nas localidades e o fortalecimento institucional ficou centrado em normas inventárias e sistemas de informação bom práticas no programa monumento o que eu gostaria de trazer sobre essa digamos o que aconteceu esse choque do modelo com a realidade então se inicialmente o programa eu falei que foi para 26 cidades mas inicialmente ele foi pensado para 7 isso é uma grande crítica de todas as avaliações esse escopo inicial de 7 cidades que acabou se tornando a amostra representativa que era basicamente Olinda, Ouro Preto Rio de Janeiro Recife, Salvador São Paulo era para ser São Luís do Maranhão mas ele não entrou no programa que são velhas conhecidas dos programas de preservação o que aconteceu é que no ano 2000 com a melhoria da taxa cambial se uma grande pressão política houve uma grande pressão política e se optou o Ministério da Cultura optou por ampliar esse escopo geográfico para 26 cidades e se por um lado os gestores contam que isso pode ter sido a falência do programa porque não houve um aumento dos recursos e também não houve um aumento da estrutura de gestão também para alguns foi uma certa democratização desse recurso num cenário de escassez de recursos bom o que a amostra representativa mostrou é que foram muitas as dificuldades os projetos geraram muitos problemas os que foram elaborados entre 97 e 99 estavam num nível muito básico haviam apenas duas obras iniciadas no ano 2000 houve diversas mudanças de gestão nos três níveis de governo no caso do ano 2001 gestão municipal isso provocava troca das equipes de profissionais mostrando a fragilidade técnica municipal enfim eu vou passar adiante para não me deter tanto nesse slide mas o que acontece mais ou menos em meados do programa e que eu estou chamando de ressignificação desse modelo não foi o abandono do modelo foi uma ressignificação uma apropriação é feita uma avaliação no momento grande dificuldade de implementação risco de encerramento do programa na transição de governo grande tensão estabelecida com as prefeituras tensões estabelecidas com o IFAM e essas tensões estão muito relacionadas com uma dificuldade de diálogo de interlocução de aproximação projetos de baixa qualidade burocratização dos processos em equipe ou seja superpondo diversos níveis diversas escalas de burocracias percepção do BID como um executor muito além de um financiador um executor quem pauta o programa e então se propõe novos sentidos para o que estava sendo colocado no programa monumento então fala-se em geração de renda fala-se em capacitação da mão de obra local fala-se em recursos para enfrentar questões como o problema habitacional nesses centros históricos e eu acho que sobretudo o ponto de inflexão é uma mudança radical na comunicação e na articulação dentro e fora do MINK e uma levando a intersetorialidade e a flexibilidade a sério com parcerias com diversos ministérios naquele momento e com uma disposição em flexibilizar o que estava sendo colocado como projetos inicialmente bom aqui era só apenas para pontuar que as diversas componentes do programa então com essa ressignificação do modelo o que vai acontecer é que se abandona uma visão inicial para grandes projetos e principalmente na promoção econômica atividades educativas e atividades de formação por exemplo e em prol do financiamento da abertura de editais de grande circulação para o financiamento de pequenos projetos certo então isso tudo acontece mais tardiamente diante de um fraco engajamento inicial com a ideia inicial e o FRIP que é considerado o financiamento de imóveis privados que é considerado pelos gestores a grande contribuição do programa Monumenta que teve uma negociação muito lenta e que passou a andar adiante como uma mudança de paradigma paradigma então entendendo a habitação como um enche estrutural dos projetos locais e invertendo a ideia da implementação do modelo mas que a realidade pudesse pudesse trazer os elementos necessários para a implantação para a implantação desse projeto aqui um exemplo do projeto de financiamento de imóveis privados um dos considerados uma das cidades de maior adesão em que os proprietários particulares receberam recursos para recuperar suas fachadas na atividade no Tocantins Bom e este slide pretende apontar algumas das dificuldades enfrentadas na implantação do programa Monumenta pontuando que diante dessa diversidade de cidades de arco territorial diversidade cultural diversidade de perfil de cidade muitas dificuldades surgiram na implementação eu fiz essas três categorias de cidades para tentar entender o que estava acontecendo então de um lado a gente teve os desistentes que chegaram a tentar entrar no programa se dedicaram elaboraram os projetos mas acabaram não indo adiante e os relatos mostram que 60% dos casos relacionam-se às dificuldades político-financeiras ou seja seja de contrapartida financeira seja de mudança política 25% dificuldades na elaboração da documentação ou na resposta da documentação considerada muito hermética muito extenso e 12% desinteresse pelo formato os desinteressados estou chamando aqueles que não que demoraram muito para entrar no programa no ritmo muito lento priorizaram muito pouco o programa então de uma forma geral é possível perceber que as capitais não deram muita atenção ao programa possivelmente por conta do recurso que estava envolvido não tão alto diante do panorama municipal a burocracia excessiva das grandes capitais por exemplo as diversas secretarias envolvidas na implementação do programa equipes não exclusivas e entre os aderentes 26 cidades é muito relevante entender que 60% eram cidades pequenas isso mostra como que era possível implementar um projeto que pretendia-se trabalhar com usos rentáveis em cidades que não tinham uma dinâmica comercial ou de serviços ativa ou intensa então mesmo os aderentes relataram grandes problemas na implementação 60% atrasos no repasso dos recursos 34% esse excesso de burocracia 30% problemas com as revisões nos projetos 25% descontinuidades nas gestões locais e 23% que não é pouco dificuldades nas aprovações do IFAM aqui só para dar uma ideia de um dos projetos de uso público que é o projeto âncora da cidade de Icó no Ceará que foi a recuperação do largo do Teberge bom já vou caminhando para o encerramento apenas para pontuar que o arco de projetos que foi efetivamente realizados é muito diverso e os resultados são muito heterogêneos então se a gente desde imóveis públicos a espaços urbanos imóveis privados como eu disse aqueles projetos de atividades econômicas educativos muitas publicações apoio a planos diretores municipais normas de preservação e até novos museus e este quadro do lado dá uma ideia da heterogeneidade da implementação do programa do financiamento do financiamento de imóveis privados nas diferentes cidades um outro projeto considerado de sucesso outros projetos que são a implantação de campos universitários em cidades históricas como em Laranjeiras no Sergipe em Cachoeira na Bahia como fruto desse segundo momento de grande articulação intergovernamental bom os gestores esse slide apenas para pontuar que os gestores argumentam que a sustentabilidade econômica desejada foi muito prejudicada não foi alcançada praticamente unanimamente dizem isso né esse retorno desses investimentos não aconteceu né que o projeto de financiamento de imóveis privados foi central mas esteve longe de ser uma mudança substância substantiva outros outro problema que é a unanimidade ampliação territorial a superposição de burocracias por outro lado se aspectos positivos se ressalta que o programa monumenta possibilitou um aumento do capital político do IPHAN né no panorama da gestão pública nacional e que o outro aspecto positivo é que um estudo mais recente da Fabiana Simões né do IPHAN realizado pelo IPHAN é que 87% das pessoas que adquiriram entraram no financiamento de imóveis privados permanecem em suas casas na atualidade então não houve o que poderia se imaginar que seria uma gentrificação colocando apenas algumas questões para o debate claro que eu tive que fazer um recorte muito né tive que ser muito concisa mas tentando manter aqui o nosso diálogo gostaria de apontar duas questões basicamente primeiro como lidar com um contexto ambíguo e transitório né nas nossas pesquisas principalmente essa virada desse século então como compreender entendo que a gente que seja necessário compreender a ação da preservação como prática social mas também como processo político né então quem faz porque faz que sentido dá quais são as disputas e tensões internas a esses programas para conseguir delimitar o que é avanço né o que está incluso e o que está excluído isso tem implicações metodológicas nas fontes que a gente vai consultar e como a gente vai fazer a pesquisa separar o que foi o modelo ou a intenção ou o discurso do que da prática do que efetivamente se desenvolveu nas localidades considerar essas diferentes fases e representações no interior do programa então sentidos específicos para sustentabilidade descentralização reutilização revitalização reabilitação e também hierarquizar essas mudanças né essa diversidade essa complexidade para poder apontar inflexões né mudança de curso das ações e dos resultados e a outra questão é quais tendências a gente pode questões e tendências que a gente pode apontar que a experiência do monumento traz do trato do patrimônio urbano então se a gente fala em descentralização né o que como fazer o que isso quer dizer os agentes são e como transpor essa escala do nacional para o local quais são qual o papel de cada um é uma tarefa a ser realizada ou é um envolvimento do começo ao fim né é uma participação efetiva e real em todos os momentos essa questão do da sofisticação do planejamento em contraposição a flexibilidade necessária para se implementar um projeto desse nível dessa escala com esses recursos públicos né então uma certa ilusão que a gente viu no monumento foi uma certa ilusão de um controle total baseada em sucessíveis níveis de rigidez do modelo nos primeiros anos então outro aspecto planejar e agir sem conhecer o território mas conhecer o território na escala né não numa escala nacional numa escala local a ação do gabinete o papel do especialista né qual seria o papel do especialista essa distância entre o gabinete e as localidades não tive tempo de de trazer como exemplo mas o caso da universidade é do campus de laranjeiras em Sergipe é muito interessante nesse sentido e a tendência de considerar a sustentabilidade da preservação sobretudo no sua dimensão financeira ou do aspecto do financiamento então peço desculpas pelo extrapolar um pouco o tempo obrigado muito obrigada Ana Clara por essa apresentação tão rica e acho que agora passamos a Flávia sim estou aqui vou compartilhar minha tela está visível para todos ainda não Flávia não Flávia está aí agora está aí agora sim deixa enquanto entra acho que sim agora para todo mundo em primeiro lugar uma boa tarde a todas todos e todes é realmente uma alegria muito grande estar aqui com essa proposta elaborada pelo Jorge da Guia e pela Ana Clara junto com a Márcia Santana o Jorge meu companheiro de aventuras e debates no no IPHAN da Era de Ouro né e a Ana Clara de outras temporalidades e espaços e unidas aí também com a Márcia Santana que foi também inspiração para a gente em vários momentos aí dessa história do patrimônio das nossas lutas individuais então realmente é um prazer estar aqui é esse tema né questionamento uma provocação habitação social como talvez uma fronteira do patrimônio cultural é um tema sobre o qual eu venho me ocupando já há algum tempo olhando principalmente para as questões da arquitetura e do urbanismo do movimento moderno que foram de alguma forma estruturadas no livro dos blocos de memória habitação social para o moderno patrimônio cultural publicado em 2016 pela EDUSP essa enfim apresentação que eu estruturei aqui ela vem principalmente de um incômodo que de certa forma está refletido na imagem da esquerda que é o pedregulho durado de uma grande comunidade que é a favela do Tuiti e em que medida essas duas dimensões podem ser consideradas patrimônio ou não a título de provocação e de começo do debate esse trabalho que eu vou falar aqui hoje são algumas questões gerais para a gente dialogar é parte de uma tese de livre docência que está prometida para esse ano espero poder cumprir que tem esse título provisório que vem em conjunto domesticidades e patrimonialização da habitação social moderna que contou com uma parte de pesquisa na França onde eu realizei meu pós-doutorado terminei no ano passado sobre a experiência francesa eu não vou falar hoje falei uma parte dela numa mesa hoje da manhã sobre o espaço doméstico e preservação mas que como o escopo geral da tese eu tenho tentado olhar para esses conjuntos dos EAPs do departamento de habitação popular construídos entre os anos 30 e 60 olhando a partir dos campos da memória da história urbana da domesticidade e do gênero para pensar a história do trabalho dos trabalhadores e para pensar a história da habitação social como uma história social isso para mim é bastante importante para pensar a patrimonialização desse e de qualquer outro objeto para além desses supostos atributos materiais de cujos argumentos estritos sensos de uma materialidade dotada de valor eu tenho tentado me afastar dialogando com autores como Gerard Mounier que falam que o momento da construção é apenas um momento e a partir dele as apropriações e a vida do patrimônio pode se dar me parece que esse sentido de apropriação interpretação e tensionamento eles são para mim imprescindíveis para pensar os sentidos socialmente atribuídos a esses espaços que podem ser partilhados contestados e criticados em torno das suas possíveis permanências esse é um campo de debate muito importante para a gente no patrimônio que desde a década de 80 pelo menos a gente espera o que na França se chamou de uma virada patrimonial a hipótese que eu trato é que a moradia social é um objeto privilegiado para mobilizar as questões da apropriação possível e dos sentidos que as pessoas colocam nesses mesmos espaços a partir do entendimento de que a própria constituição do campo político econômico e social da promoção da habitação pelo Estado só faz sentido a partir das motivações daqueles intelectuais que pensaram a habitação a partir de princípios moralizantes higienizantes e estruturantes de uma vida para o trabalhador e para a trabalhadora e o que me interessam são esses supostos descaminhos com todas as ações possíveis mas eles são entendidos assim que os moradores colocam no seu cotidiano os usos sociais que os moradores atribuem a esses espaços de continuidade e de descontinuidade isso porque a habitação social ela está no oposto da legitimidade patrimonial porque ela é constituída na sua origem a partir de uma lógica do desprovimento a partir do entendimento técnico que ali há desprovimento e há desprovimento de conhecimento lá nos anos 20, 30 até a década de 60 e há portanto também o entendimento de desprovimento quando isso pode ser considerado como uma política de patrimônio cultural ou desconsiderado como a gente vai ver e o que acontece é que e aí para pensar o linear desse novo século que é a nossa nossa mesa de hoje é que no século 21 justamente essas afetividades essas construções de valores de sentido estão acontecendo seguidamente pelas pessoas olhando para esses objetos da habitação social seja por moradores que querem suas casas preservadas seja por moradores que fazem museus em favelas que clamam pela preservação de suas casas que estabelecem relações de afeto onde se julga tecnicamente não haver nenhum valor arquitetônico ou sequer nenhum conhecimento para isso eu dialogo portanto com os estudos críticos do patrimônio que procuram justamente questionar esses campos de legitimidade de autoridade para pensar uma multiplicidade possível de valoração então são provocações eu tento questionar essas ortodoxias mas eu queria deixar bem claro que eu sou uma militante do patrimônio então falou a partir de uma ideia de uma pessoa que acredita na preservação o primeiro ponto então eu vou falar basicamente de quatro pontos esse é o primeiro ponto é uma ideia de que há um discurso autorizado do patrimônio o Authorized Heritage Discourse que é um conceito defendido pela Laura Jane Smith que é uma autora radicada na Austrália e que entende que há um campo de saberes de legitimação justamente de autoridade técnica que se constitui justamente a partir da década de 60 e 70 e o trabalho do Jorge mostra com clareza essa constituição de um campo de técnico lá na década de 70 na América Latina se espalhando por outros países é super interessante e que no Brasil também é entendido por alguns autores como a Lia Mota ou como a Marli Rodrigues como um quadro social de memória ou como uma ortodoxia do patrimônio que naturaliza as relações aquilo que a gente pode considerar no Brasil como sendo possível patrimônio como todo mundo que está nessa mesa sabe um patrimônio moderno e sobretudo um patrimônio colonial nos anos 2000 a gente houve uma vasta expansão e diversificação dessas políticas no Brasil e o patrimônio imaterial cumpriu um papel absolutamente fundamental nessa expansão mas se a gente olha para os quadros do patrimônio se a gente faz uma passagem pelas seleções do patrimônio edificado essas ficam evidentes ainda esses compromissos que foram feitos lá na ortodoxia do patrimônio na década de 30 no Brasil se a gente faz uma passagem sobre aquilo que está selecionado isso fica isso fica muito claro e o trabalho da Ana também mostra como isso foi tensionado e ratificado em vários momentos e esse quadro leva uma série de desigualdades do patrimônio que a me parece vão das práticas seletivas que pouco consideram então os pertencimentos e as apropriações dos sujeitos sociais ao que a gente entende como uma distribuição desigual desses bens pelo território dessas desigualdades possíveis no patrimônio que já foram tratadas por autoras como a Silvana Rubino e a Simone Chifoni mais recentemente eu escolhi pensar uma desigualdade da habitação social porque ela me parece de novo reiterando é um terreno fértil para essa reflexão sobre a extensão das desigualdades que pairam sobre o nosso campo do patrimônio e como desafios para a sua democratização e daí a gente pode se perguntar se as desigualdades da habitação brasileira já são tantas e tão congênitas caberia acrescentar então aí mais um item a uma agenda tão carregada e refleta de reflexões e ações emergenciais e agora na pandemia nem se fala de que serviria pensar o patrimônio por que fazer essa provocação então mais do que defender uma valoração como um fim em si mesmo que a meu ver só faz sentido a partir do julgamento e do pertencimento das pessoas interessadas eu pretendo aqui problematizar como na história do patrimônio a moradia do trabalhador tem sido considerada e olhada eu identifico que ela foi considerada de duas formas um primeiro uma ideia da habitação como um fator de reabilitação dos centros urbanos que nunca se cumpriu a gente tem pouquíssimas experiências para mostrar a gente só tem contra exemplo de fato a gente nunca enfrentou isso se ensaiou em alguns momentos o programa novas alternativas no Rio de Janeiro no Monumental um pouco no caso de Olinda na década de 80 um pouco mas de fato isso nunca foi salvador alguns casos mas isso nunca foi uma agenda de fato substantiva sobre esse assunto eu não vou falar hoje não é o foco da minha apresentação de hoje eu queria falar sobre a valoração e a preservação legal dessas habitações de interesse social como vilas cortiços conjuntos residenciais entre outros essa valoração como vocês podem imaginar ela é muito pequena se a gente olhar o que está protegido em nível federal a gente tem nove bens no escopo de 250 considerados aí os centros urbanos escolhidos individualmente como tipologias de habitação de interesse social sobretudo na década de 80 que é uma década muito especial no Brasil para o campo do patrimônio eu acabei de organizar um seminário e um dossiê publicado nos anais do Museu Paulista só sobre democracia e patrimônio na década de 80 e a habitação social aparece lá como de interesse e ela retoma então justamente nesses anos 2000 na era Lula ela aparece de novo ensaiada mas são momentos muito pontuais para compor esses nove bens quando a gente olha para as ações dos estados elas são mais ampliadas proporcionalmente elas são um pouco maiores no caso do Condefat no estado de São Paulo e elas recaem sobretudo para uma ideia de vilas operárias vilas operárias históricas numa chave bastante arquitetônica e sim sai alguma ideia da cidade como documento aparece aí como documento da nossa história o caso do Rio de Janeiro tem uma ação bastante importante de vanguarda acho que a gente pode dizer assim no campo do patrimônio e no município a gente tem mais experimentações inclusive com reconhecimento o tombamento de cortiços alguns cortiços estão reconhecidos mas do ponto de vista estatístico isso não configura um escopo muito significativo daí a gente eu questiono a partir de todo esse levantamento da tabulação a gente consegue ver também por ano o que foi reconhecido e o que foi reconhecido se se trata apenas de uma questão numérica e é claro que não para pensar por exemplo que talvez a quintessência da nossa monumentalidade arquitetônica que é o Pedro Eugulho conhecido de todos um bem incontornável da história da nossa arquitetura um momento talvez por excelência quase naturalizado dentro daquela lógica da nossa ortodoxia do patrimônio ele segue desde a década de 80 aguardando um tombamento do IPHAN que viria depois do restauro que agora não é mais original ou então porque há outras instâncias de preservação isso pode tudo ser verdade mas o que significa não ser tombado em nível federal isso tem uma consequência no discurso da desigualdade que me parece bastante significativo eu vou falar sobre ela então certas tipologias ou bens foram mais preservados que outros e as vilas e depois mais recentemente as vilas ferroviárias quando o tema do patrimônio ferroviário entra na agenda elas aparecem nas preservações municipais mas também eu pergunto não é só uma questão numérica mas também não é só uma questão arquitetônica essa pode ser uma falsa questão e fica aqui então claro uma outra forma de desigualdade que é a das temáticas e dos objetos de interesse enquanto as nossas lógicas de seleção se mantiverem focadas nos objetos e não nos sujeitos sociais ou nas referências culturais vai haver uma insistência em selecionar certas tipologias mais do que outras certos edifícios mais do que outros como se o objeto ou as séries tipológicas fossem um fim em si mesmo ainda que elas possam ser importantes a gente possa admitir que elas são importantes a hierarquização entre elas por quem seleciona o patrimônio vai continuar a produzir desigualdades e hesitações levando a que certos bens ou lugares no território nacional vão ser mais objeto de atenção do que outros e a prática e um discurso de uma representatividade ou de uma seleção por representatividade ou da mais excepcional ou da mais significativa isso se isso se recai sobre uma ideia de um patrimônio estético estilístico que está fincado lá nas nas experiências que foram feitas na década de 80 de preservação e que correm o risco de se repetir agora nos anos 2000 eu queria listar então para caminhar para a porção final da minha apresentação três desafios para pensar essas desigualdades e habitação me permite mobilizar esse campo das desigualdades e pensar o que se seleciona o que não se seleciona a primeira é pensar o que se tem selecionado como pensar essa produção no seu sentido mais ampliado temporalmente ampliado territorialmente e principalmente o que a gente tem conseguido não tem conseguido dar conta de salvaguardar porque de novo são mobilizados esses critérios historiográficos como estético e estilístico é o caso da Vila Operária do Tatoapé que eu já mostrei para vocês aqui no começo dessa apresentação que está num bairro da Zona Leste de São Paulo extremamente pressionada pelo mercado imobiliário fica evidente por essas imagens e que cuja legislação urbana de São Paulo justamente faz dessa área que é próxima ao metrô um vetor de grande verticalização então a política do patrimônio não dá conta de se sobrepor ou fazer frente ou ela não dialoga com essa com a estratégia do próprio plano diretor e é um tombamento pontual eventualmente salvaguarda mas salvaguarda muito pontualmente e sobretudo afasta aquilo que é mais essencial da habitação que é a sua relação com a cidade então nesse caso o edifício as imagens são impressionantes o conjunto foi todo preservado restou uma única casa essa tombada com o resto todo repleto de edifícios novos construídos para atender a uma diretriz do plano diretor quer dizer viabilizados por uma diretriz do plano diretor e o patrimônio vai virando esse broche bordado na cidade que brilha mais ou menos ou incomoda mais ou menos e resta muitas vezes como um resquício mas que é mobilizado por muitas pessoas como de interesse a mesma coisa as favelas ali a Mota tem uma tese de doutorado defendida recentemente sobre esse assunto em que muitos dos moradores têm clamado pelo direito à cidade e pelo direito também à memória então ter história é existir na cidade portanto ter patrimônio significar patrimônio significa uma instância de legitimação e uma estratégia dos museus a céu aberto já são mais de cinco na cidade do Rio de Janeiro tem tentado dialogar com essa possibilidade de preservação ou não se faz bem preservar se não faz bem é uma grande discussão que pode ser aberta eventualmente mas que principalmente serve para pensar se faz bem para o patrimônio se abrir que essa é a provocação que eu quero fazer aqui e o que não dizer das periferias no sentido das periferias essa é a cidade tiradentes em São Paulo no extremo leste de São Paulo um lugar constituído pelo BNH por diversos conjuntos da Coab em que os nossos olhares técnicos são capazes de ver simplesmente um estado autoritário uma periferização um desprovimento e que para esses moradores significam a sua própria história de vida de gerações e a centro de memória e a pessoas discutindo a história e a memória desses lugares dizendo desculpa a gente faz parte da cidade logo a gente também tem direito a lembrança a memória e talvez quem sabe ao patrimônio e mesmo edifícios icônicos também tem ficado de fora da listagem para não dizer que a gente está falando aqui de coisas que são só a margem dos nossos critérios estéticos mais comumente dos crivos interpretativos uma série de edifícios como esse eu já falei do Pedro Regulho mas esse é o conjunto residencial Zezinho Magalhães que é do Artigas celebradíssimo pela nossa historiografia da arquitetura que em um tombamento pelo Condefate que é o órgão estadual paulista ficou de fora foi excluído do conjunto do tombamento das obras do Artigas porque era muito difícil era muito complicado gestão era difícil e etc e ele acabou não sendo incluído e não sendo tombado apesar de ter sido indicado para preservação um segundo ponto antes de terminar e passar para o último é pensar nessa dimensão da materialidade e nesse escritégio de autenticidade a Vila Maria Zélia também em São Paulo foi montado um processo pelo Ministério Público que processou os órgãos de preservação que por sua vez tem montado os moradores que fazem alterações tem feito recorridas alterações e uma insistência nessa ideia de uma formalização como diz o Rupiano esse patrimônio material muito preso aos saberes técnicos que seriam então capazes de indicar aquilo que tem como valor então um tombamento que se faz sem dialogar com os moradores sem considerar suas demandas de transformação seus crimes de domesticidade novos suas transformações no tempo e que agora são objeto de judicialização de uma maneira bastante complexa pensar que essas dimensões elas atingem os nossos critérios de seleção também esse é o caso da Vila de Paranapiacaba em Santo André tombada pelo IPHAN nos anos 2000 começo dos anos 2000 2002 em que o IPHAN seleciona na sua poligonal apenas a Vila dos Ingleses de Madeira reconhecida como aquela mais original aquela mais histórica e deixa de fora a parte alta da cidade que é tem a mesma temporalidade histórica foi feita pelos mesmos trabalhadores e é uma Vila que não tem esses critérios de historicidade ela está tombada nas outras instâncias mas o que significa não estar tombada pelo IPHAN é uma incompreensão dos moradores mas por que lá eles são patrimônio e aqui nós não somos o que exatamente nos diferencia então essa materialidade que talvez seja visível mais claramente aos especialistas e que talvez talvez ela possa ser visível aos moradores não quero dizer isso mas que ela coloca uma clareza de distinção e de desigualdade que afinal de contas do ponto de vista do pertencimento social ela é nociva a mesma coisa na Vila Serra do Navio do Amapá tombada como um recolhe do movimento moderno como uma realização do movimento moderno mas cuja gestão tem sido difícil e bastante trabalhosa para o IPHAN para entender essas possibilidades de transformação e de superação de determinados critérios de uma arquitetura moderna sacramentada por essa história da arquitetura então para pensar o último ponto para terminar minha apresentação acho que já deu meu tempo finalmente pensar como que a gente tem selecionado com que critérios com que participação social me parece ainda surpreendente que Guap seja ainda um exemplo contundente de tombamento feito com participação social a gente a gente não tem tantos exemplos acho que talvez a gente não tenha exemplos de tombamento que antes para a seleção se faz com participação social a seleção claro que as seleções diminuíram muito os tombamentos depois de 2015 para cá diminuíram por uma série de questões mas em que medida essa possibilidade de participação ela não está introjetada como uma prática ela já é uma prática do planejamento ela não é uma prática em várias outras instâncias como ela aparece muito pontualmente ainda que ela tenha sido feita tem sido feita tem sido feita as ações de participação elas têm sido feitas mas me parece que a dimensão da tecnicidade ou da autoridade ou do discurso autorizado do patrimônio ela se reitera uma vez mais eu queria então trazer um último exemplo que é o exemplo do conjunto residencial da MOCA feito nessa chave dos institutos de aposentadoria e pensões representativo de uma ocupação e crescimento das nossas cidades no momento da industrialização feito para trabalhadores da indústria num bairro essencialmente industrial desde o século XIX celebrado e já constando de uma história da arquitetura brasileira de um grupo de pesquisadores que há muitos anos se dedicam a isso que são os pioneiros da habitação social e esse edifício está numa área na MOCA também bastante pressionada pela verticalização e pelo mercado imobiliário uma série de edifícios altos em volta um processo de valorização imobiliária muito grande nessa área e a área livre do conjunto uma área livre importante que é lembrada pelos moradores constantemente como um valor afetivo ela foi vendida por um A1 pelo INSS a um investidor privado que queria ali construir um edifício e a comunidade desse conjunto se mobilizou e recorreu então a instância que sempre se recorre nos carros de urgência que é o tombamento fez um pedido de tombamento a nível municipal que foi finalmente acolhido mas finalmente quando saiu a resolução de tombamento essa resolução excluía exatamente a área livre ou seja excluía aquilo que havia sido a motivação e o apelo dos moradores aquilo que nos ligava afetivamente um espaço de lazer um espaço de diversão um espaço de encontro que era cuidado pelas senhoras idosas daquela comunidade é justamente excluído do patrimônio e eu sei disso tudo porque eu fiz um projeto de história oral entrevistando quase 60 moradores de condições habitacionais e quando a gente perguntava esse patrimônio as respostas para que isso era o patrimônio eram as mais variadas e as mais diversas e talvez bastante inspiradoras para a gente que pensa o patrimônio a partir de determinados saberes e com isso nesse caso aqui uma senhora me respondeu olha eu não sei se eu não mas eu tive que pensar nisso e eu estou pensando nisso até agora enquanto eu penso eu acho que isso precisa ser preservado para a cidade então com isso eu encerro a minha fala e agradeço muito a atenção de todos vocês obrigado então chega a minha vez de falar um pouco aqui com vocês eu também estou muito honrada de participar dessa mesa com pesquisadores tão dedicados e tão sérios das questões do patrimônio como o Jorge a Ana Clara e a Flávia eu tenho de algum modo acompanhado a trajetória deles e claro até é um desafio para mim aqui falar por último e tentar quem sabe segurar o que resta aí da nossa audiência que está assim minguando na realidade eu não trouxe uma apresentação tão elaborada até porque eu vou falar de uma pesquisa em andamento e de uma reflexão em andamento também e não de algo assim mais concluído como falou o Jorge a Ana Clara a partir de longas pesquisas de doutorado e também do produto da reflexão aí de Flávia em cima de também várias pesquisas já realizadas eu vou projetar aqui um powerpoint vinho na realidade deixa eu ver como é que eu faço isso share screen na realidade só para vocês ficarem vendo alguma coisa enquanto eu falo porque são seis slides ou sete ao todo para ilustrar algumas coisas bom na realidade são brevíssimas reflexões que tem como base duas pesquisas ainda em andamento uma no âmbito do projeto para elaboração de normas e critérios de intervenção para o centro histórico de Salvador implantado a partir de 2018 e ainda em curso no âmbito de uma cooperação técnica entre a faculdade de arquitetura da UFBA onde eu trabalho e o IFAM no âmbito do projeto nacional de normatização de áreas tombadas que o IFAM vem fazendo há algum tempo participam desse trabalho vários professores da UFBA além de mim a Aline Figueroa Silva a Gabriela Sampaio a Marielly Cabral de Santana a Marta Raquel Alves e o nosso coordenador do programa de pós-graduação atualmente o Nivaldo Vieira Andrade a quem eu aproveito para de público parabenizar pelo prêmio ganhado aqui no próprio Enam Parque que muito nos orgulha isso de um lado a outra pesquisa também em andamento que traz subsídios para essa reflexão diz respeito a algumas estadias minhas na França no momento como professora visitante da Escola de Urbanismo de Paris da Universidade Paris Leste e no último ano entre novembro de 2019 e março de 2020 um pós-doutorado também junto a essa mesma Escola de Urbanismo de Paris com apoio financeiro da CAPES eu começo ressaltando que os anos 1970 e 80 foram marcados aqui no Brasil pela emergência de uma nova e ampliada noção de patrimônio cultural como a Flávia também ressaltou no plano internacional essas décadas marcaram também o início de um processo de progressivo distanciamento da produção social do patrimônio cultural das grandes narrativas sobre o Estado-nação e a sua aproximação como já foi apontado pelo Daniel Fabri nesse texto que a própria Flávia citou de 2016 e a sua aproximação do cotidiano do familiar do íntimo nesse processo a noção de patrimônio cultural e material que se consolida mundialmente a partir dos anos 90 na realidade ela começa a ser discutida nos anos 70 mas ela se consolida realmente nos anos 90 desempenhou um papel central no desenvolvimento inclusive aqui no Brasil de duas perspectivas de patrimonialização distintas que por vezes são contraditórias né e que estão dirigidas a dimensão material do patrimônio e a essa dimensão imaterial do patrimônio cultural partindo da compreensão do patrimônio cultural instituído na esfera pública como um dispositivo ou seja como um produto de um dispositivo no sentido fucotiano do termo ou seja de uma rede que articula um conjunto de saberes discursos e visibilidades com um objetivo estratégico essas duas perspectivas podem ser compreendidas como distintas normas ou regimes de patrimonialização como foi proposto pelo Devalon e também recentemente pelo Augusto Arantes num artigo da Vibrant de 2019 né com isso eu estou querendo ressaltar que essa proposta de ver o patrimônio como um dispositivo que produz uma norma de comportamento com relação a isso né eu coloco isso desde os anos 90 e estou aqui retomando essa ideia reforçada também por esses outros autores cabe observar que eu estou entendendo patrimonialização aqui como um conjunto de operações né de identificação de seleção de documentação de proteção de gestão e de promoção de bens culturais né que produzem esses bens culturais como patrimônio e institucionalizam também esses bens culturais como patrimônio então a despeito da implementação bem sucedida de uma política de salvaguarda do patrimônio cultural e material no Brasil a partir dos anos 2000 né e de seus avanços em termos do cumprimento dos princípios constitucionais de defesa de direitos culturais de ampliação da participação e da representatividade social nos processos de patrimonialização essa abordagem foi ainda muito pouco absorvida na preservação do patrimônio urbano e edificado eu acho que a apresentação de Flávia mostra isso com uma clareza cristalina nesse regime de patrimonialização do patrimônio urbano e edificado o especialista como detentor do saber institucionalmente autorizado a arquitetura como fato isolado artístico estilístico ou desconectado da realidade social e urbana e a ação institucional descoordenada e não integrada permanecem como as âncoras dessa norma de preservação ainda a despeito dos esforços que também tem sido feitos de tentar mudar isso os tombamentos de áreas urbanas continuam sendo instruídos e geridos com pouca ou nenhuma participação social no máximo a participação de autoridades municipais nesses processos e sem mecanismos eficazes de consertação entre Estado e sociedade então o objetivo dessa minha reflexão é um pouco repertoriar alguns princípios e mecanismos de participação da sociedade em processos de patrimonialização e explorar os resultados de algumas experiências ainda muito localizadas que possam alimentar o debate sobre esse tema eu vou começar explorando um pouco isso aqui no Brasil através desse trabalho que nós estamos realizando no Centro Histórico de Salvador então eu começo dizendo que a norma de salvaguarda do patrimônio cultural e material que foi construída aqui tem como um dos seus principais méritos a meu ver a implementação de um processo participativo ou seja fundamentado na participação social na articulação de políticas públicas e no fortalecimento da sustentabilidade social também não só econômica dos bens culturais que ela abarca ou seja os sujeitos sociais como sustentáculos efetivos do processo de salvaguarda assim como ela visa também a autonomia dos sujeitos que detêm esse patrimônio e que participam também do processo de patrimonialização nos últimos anos assistiu-se ao crescimento da ação de movimentos sociais e de suas reivindicações relacionadas ao direito à cidade a participação em políticas urbanas e de preservação do patrimônio e com habitantes de sítios históricos urbanos tombados se mobilizando contra afrontas ao interesse público inclusive judicializando projetos públicos ou privados que visam a destruição de bens que são considerados patrimoniais e também a gentrificação dessas áreas São Paulo está cheio disso os afetados por essas intervenções não tem sido portanto mais tão espectadores passivos como eram até algum tempo e tem se apresentado o tempo todo como atores fundamentais da possibilidade não somente de constituição de patrimônios mas também de produção de um espaço urbano menos segregado menos desigual o centro histórico de Salvador e aí eu vou passar o segundo slide deixa eu pôr aqui em modo de apresentação o centro histórico de Salvador que foi reconhecido como patrimônio nacional e da humanidade entre 84 e 85 como conjunto assim como os demais sítios urbanos tombados na Bahia não possui ainda regulamentação específica para a preservação do patrimônio aí contido uma situação que atinge cerca de 80% dos sítios tombados em todo o PIS apesar dos esforços mais recentes que o IPHAN vem fazendo no sentido de melhorar esse passivo né com os objetivos de preencher esse vazio normativo que temos aí e de desenvolver e testar uma metodologia participativa na elaboração de regulamentações patrimoniais urbanísticas desse tipo né essa cooperação técnica firmada entre o IPHAN e a UFBA realizou diversos encontros com atores interessados na preservação dessa área da cidade envolvendo instituições profissionais instituições religiosas comerciantes movimentos sociais associações de moradores e tomando como base o que já acontece em muitos inventários de referência cultural realizados no âmbito do patrimônio cultural e material foram incluídos cinco representantes de movimentos sociais e associações de moradores na equipe de projeto na qualidade de agentes de produção de conhecimento e de mobilização social em torno dessa ideia esses agentes eles atuaram em toda a etapa de diagnóstico junto com a equipe da UFBA e com os estagiários que foram envolvidos nos levantamentos que identificaram elementos que ancoram valores associados ao patrimônio dessa parte da cidade e para isso foi dada também atenção entre outras estratégias de investigação a realização de um experimento sobre a imagem urbana desse setor junto a moradores e usuários mediante a elaboração de mapas mentais numa ressignificação reelaboração da metodologia do Kevin Mintz iluminada por outros aportes da Maria Eliane Kolsdorff do Felipe Panerré e outros e a sistematização dessa ideia e os resultados que tivemos com isso que inclusive foram trabalhados mais detidamente pela professora Aline Figueiro Silva em cujo relatório também me baseio aqui para essa reflexão foi possível extrair algumas observações bastante interessantes bom foi feito também um cruzamento dos resultados da análise desses mapas com os levantamentos técnicos das características históricas e morfológicas do centro histórico que foram feitas pela equipe com a participação dos agentes de mobilização e isso permitiu verificar que um conjunto de elementos naturais e construídos foram simultaneamente reconhecidos por moradores usuários e por técnicos também como âncoras da imagem e da paisagem de certos lugares desse setor da cidade abrindo-se assim a possibilidade de caracterização de uma imagem urbana pública e partilhada dessa área estudada no caso dos moradores os elementos mais reiterados por esses moradores e usuários foram ruas ladeiras que ligam a cidade baixa a cidade alta certas porções de bairros onde os participantes da experiência habitam ou trabalham algumas edificações destacadas nenhuma ou quase nenhuma tombada individualmente mas de qualquer modo edificações que se destacam no espaço alguns estabelecimentos comerciais e certos aspectos do ambiente natural especialmente o espelho da água da Bahia a frequência com que esses elementos aparecem nos desenhos e foram recolhidos 50 desenhos desse tipo 50 mapas permitiu identificar por esse cruzamento 10 lugares especialmente valorizados no centro histórico pelos moradores são esses lugares a área hoje conhecida como São Dâmazo ou também como a área do Saldanha o terreiro de Jesus e a Praça da Sé o Largo do Pelourinho algumas áreas localizadas na área do Carmo e do Passo a área em torno da Praça de Santo Antônio além do Carmo a área em torno da Praça Marechal Deodoro no Comércio o Forte São Marcelo os arcos da Conceição da Montanha da Ladeira da Conceição abaixo da Ladeira da Montanha e setores do Largo 2 de Julho e a Ladeira da Preguiça a área em torno da Ladeira da Preguiça a análise também mostrou que assim como existem esses aspectos que são mais ligados e valorizados pelos moradores vários outros que eles valorizam efetivamente não fazem parte do que a comunidade técnica atribui valor isso ficou claro especialmente na área da Ladeira da Preguiça a análise também mostrou uma total prevalência do valor de uso sobre todos os demais valores estéticos artísticos cognitivos todos que a gente puder estar históricos é o valor de uso que de fato anima essa apreciação e isso mostra que Fabre o Daniel Fabre tem razão de fato quando ele aponta que a atribuição do caráter de patrimônio está cada vez mais ligada agora ao íntimo ao familiar aquilo que se usa aquilo com que se convive e portanto esse trabalho a gente encontrou alguns indicadores empíricos nessa experiência que reforçam de fato essa ideia e que possibilitaram também reconhecer que as formas e os materiais com que com os quais a cidade é feita já não podem mais ser os eixos exclusivos da conservação e da gestão do patrimônio urbano isso fica absolutamente claro passando agora um pouco para a questão desse trânsito de ideias ou dessa possibilidade de troca de referências entre Brasil e outros países eu vou trazer um pouquinho a pesquisa da França com que teve o objetivo de conhecer e avaliar a revisão dos planos de salvaguarda de alguns centros históricos protegidos na França em particular os centros históricos de Nancy e de Bordeaux que foram patrimonializados nos anos 60 mas que estão com seus planos de valorização e salvaguarda que são os instrumentos de gestão dessas áreas lá na França sendo revisados foram sendo revisados agora essas aprovações foram feitas entre 2018 2019 2020 já segundo as regras da nova lei nacional que está organizando essa patrimonialização e gestão do patrimônio urbano na França que se chama lei relativa à liberdade de criação arquitetura e ao patrimônio a lei L-CAP que foi promulgada em 2016 nessa fala que eu vou destacar apenas os resultados da análise do processo de consulta pública que ocorre obrigatoriamente nesses processos portanto que envolve uma série de mecanismos de participação e que compreende duas fases uma fase que eles chamam de consertação dos atores públicos e privados envolvidos e interessados nesse processo e outra em que se realiza uma enquete pública propriamente dita para validação e aprovação do novo plano proposto na primeira fase são realizadas diversas atividades de natureza diversificada voltadas para principalmente informar o público sobre as características do sítio sobre o significado objetivos sentidos e procedimentos da revisão do plano no caso aqui foram revisões e também para explicitar as questões urbanas metropolitanas que precisam ser também equacionadas em relação com esse plano já que toda essa política francesa faz parte também do código de urbanismo ela está completamente imersa na própria política de planejamento urbano das cidades os mecanismos que são mais utilizados de participação nessa fase são criação de sites na internet para que as pessoas conheçam todo esse material essas intenções e também comecem a encaminhar sugestões distribuição de brochuras informativas instalação de pontos de informação em espaços muito frequentados realização de exposições abertas ao público e passeios urbanos que são feitos pelas áreas que estão sob investigação reuniões públicas realização de oficinas de ateliês para discussão de determinados temas e também para coprodução de alguns aspectos do plano e na segunda fase a da enquete pública alguns desses mecanismos são retomados como sites totens colocados em sedes de prefeituras de autoridades públicas e que são usados para dar a conhecer amplamente todo o processo de estudo que concorreu para essa revisão e também para captar sugestões críticas e enfim para a validação do próprio da própria proposta de plano e esse novo plano fica então disponibilizado para o escrutínio e o exame público durante 30 dias nessas duas cidades os processos de consertação pública duraram bastante tempo em Bordeaux ele começa em 2011 e termina em 2019 em Nancy ele começa em 2016 e termina em 2018 aí foi mais rápido mas em Bordeaux que é isso que eu quero chamar mais atenção o mecanismo chave da consertação pública e aquele que foi julgado mais eficiente foi a realização de 21 passeios urbanos por dentro do sítio do sítio preservado com distribuição de questionários sobre temáticas gerais e específicas do setor preservado que possibilitaram recolher contribuições importantes sendo que quase todas elas incorporadas ao plano na sequência né os elementos que foram a partir né dessa investigação feita com usuários moradores interessados nesses percursos urbanos os elementos mais valorizados que os participantes desses passeios apontaram foram a arquitetura de pedra da cidade a sua diversidade estilística tipológica seus telhados muito variados que contrastam com certos assentos verticais de torres e campanários além de caminhos becos portões e muralhas que permitem ler a história da cidade né a inserção das arquiteturas contemporâneas foi julgada bastante positiva por esses participantes mas desde que sempre preservados os alinhamentos a proporção dos vãos e desde que o emprego de materiais novos seja cuidadoso em termos de cor de forma e de aplicação essas são opiniões de participantes né o centro histórico também foi considerado por eles um bom lugar de moradia a despeito da proliferação de bancos e escritórios e mais de dois terços dos participantes que foram em torno de 500 né nesses processos nesse nesse mecanismo manifestaram-se preocupados com a gentrificação dessa área e foram favoráveis ao estabelecimento da regra de produção de uma habitação social para cada três reabilitadas nesse setor preservado então a despeito dessa variedade de mecanismos de participação social na França a identificação e seleção de bens culturais como patrimônio é ainda muito centrada na visão de especialistas o que cria ainda uma certa distância entre o objeto protegido e aquilo que segmentos sociais e indivíduos desejam proteger nesse próprio processo de bordô e ao longo desses mecanismos de participação ficou claro também que as pessoas reivindicavam a extensão uma extensão maior dessa área delimitada para outros conjuntos da cidade que moradores habitantes consideram de interesse patrimonial de interesse memorial agora é verdade que apesar disso especialistas instituições e sociedade lá cada vez mais convergem no sentido de uma visão comum sobre o que deve ser a gestão dessas áreas protegidas e o que ela deve focalizar e priorizar obviamente o nível educacional e de renda o amparo social o índice de desenvolvimento humano mesmo que existe na França certamente tem um peso muito importante nessa convergência e nos distanciam aqui como brasileiros dessa realidade e para fechar eu queria explorar a seguinte questão aí para o nosso debate eu queria explorar a questão da participação eu acho que sumiu ou seja a questão da integração dessas normas ou regimes de patrimonialização de bens culturais materiais e imateriais tomando como referência um pouco essas questões do espaço urbano assim eu começo apontando que em comparação com a França a norma de preservação do patrimônio urbano e de patrimonialização também do patrimônio urbano que a gente pratica aqui no Brasil ela pode ser ainda definida como muito precária do ponto de vista dos seus instrumentos de gestão e também de participação em contrapartida o regime de salvaguarda de bens culturais e materiais que nós implantamos aqui como eu de uma certa forma apontei contém mecanismos de participação como consulta prévia sobre a própria instauração de processos de patrimonialização inclusão de detentores em processos de inventário anuíncia obrigatória de detentores a esses processos de patrimonialização constituição de conselhos e comitês deliberativos de planos de salvaguarda que nesse caso a gente pode dizer até que foi uma contribuição da convenção da Unesco do patrimônio material para a nossa prática aqui que vem sendo testados há 15 anos tem inspirado algumas metodologias como essa que a gente está tentando implementar em Salvador e que poderiam servir como referência para a transformação dessa nossa norma de patrimonialização e preservação de áreas urbanas o patrimônio urbano é uma instância que contém e articula no tempo e no espaço bens culturais materiais e imateriais e por isso oferiria grandes benefícios dessa abordagem participativa que para ser viável contudo implicaria mudar procedimentos abrir um amplo debate inclusive sobre as potencialidades funções e vocações do patrimônio urbano que inclua as demandas habitacionais de infraestrutura de equipamentos urbanos das populações locais por fim a implementação de mecanismos de participação e gestão que integrem efetivamente esses atores locais agora não é tão simples assim porque a integração dessas normas de patrimonialização e salvaguarda de bens materiais e imateriais isso não é algo automático ou apenas dependente de uma decisão a natureza distinta desses bens ou desses aspectos do patrimônio que estão sendo trabalhados demanda considerar algumas especificidades que merecem uma reflexão aprofundada e é exatamente isso que eu queria trazer aqui para a gente refletir junto para começar a dinâmica de transformação do bem cultural e material é parte da sua condição de existência e continuidade já para o bem material pelo menos considerando a tradição ocidental a mudança é necessária também ela é acolhida mas ela tem um caráter mais acessório mais adaptativo além disso os sujeitos da patrimonialização dos bens materiais embora cada vez mais pessoalmente implicados no processo como o Fabri mostra eles não são necessariamente seus produtores diretos e estão em permanente conflito não são eles necessariamente que produziram diretamente essas coisas que podemos patrimonializar a exemplo dos vários usando os vários exemplos que a própria Flávia trouxe aqui já os sujeitos da salvaguarda do patrimônio imaterial em contrapartida não só são parte constitutiva dos bens que portanto não existem não conseguem ter existência concreta sem eles apesar de que também abrigam conflitos isso coloca esses sujeitos num patamar diferenciado de protagonismo no processo de patrimonialização o que demandaria se não mecanismos específicos com certeza pesos decisórios distintos para uns e outros no espaço urbano as dimensões materiais e imateriais do patrimônio se encontram e interagem o tempo todo embora essas especificidades devam ser consideradas surge pelo menos como fundamental a comunicação e a busca de convergência entre essas normas de patrimonialização de um lado porque o espaço urbano é o lugar de produção e reprodução de práticas que se tornam indissociáveis da própria identidade e imagem do lugar de outro porque a possibilidade de permanência de traços arquitetônicos urbanísticos paisagísticos passa cada vez mais pelo apreço pelo sentimento pelo vínculo que possam ter com eles as memórias e as vidas dos seus habitantes e usuários vocês me desculpem se eu passei também um pouquinho mas vou ficando por aqui deixando essas questões para a gente debater muito obrigada bem vou tomar a liberdade eu e a Ana Clara agora a gente tentar nós temos algumas perguntas eu acho que foi uma mesa riquíssima em primeiro lugar agradecer a professora Márcia a professora Flávia a doutora Ana Clara minha colega que é de trabalho e a todos os participantes em especial temos algumas pessoas que a gente compartilhou muitos momentos como é o caso do professor Andrei e também da professora Flávia e todos os demais nós temos cinco perguntas e eu gostaria a gente tem um limite de tempo nós temos uns 15 minutinhos para respondê-las caso vocês ainda tenham alguma pergunta podem colocar que eu vou abrir mão da minha para que vocês possam fazer essa pergunta então nós temos a pergunta da Flaviana direcionada a professora Flávia e a professora Márcia temos também a pergunta da Irina Oliveira direcionada a Flávia e eu vou fazer a leitura dessas perguntas e aí eu peço que vocês possam de três a cinco minutos responder esse bloco de questões tá bom então vamos lá vou começar com a pergunta da Flávia direcionada a professora Márcia e a professora Flávia ela quer saber um pouco mais ela gostaria de ouvir sobre a aderência da noção de significância cultural tanto em termos teóricos como metodológicos nas pesquisas por vocês desenvolvidas a segunda pergunta é da Irina Oliveira que é direcionada a Flávia que é sobre a temática da participação comunitária nos processos de patrimonialização em âmbito nacional quando ela começa a ganhar força no Brasil e aqui pode ser atribuída essa mudança de paradigma em relação às posturas institucionais verificadas anteriormente a terceira pergunta é minha mas eu vou abrir mão dela para que os demais possam ter esse espaço temos também uma pergunta do professor Pedro Paulo Palazzo que é direcionada a Ana Clara Giannechini que fala sobre a falta de capacitação local e de continuidade nas atividades do monumento pergunta seria viável de algum modo garantir a autossuficiência de cidades menores em termos de profissionais capacitados para conservar ao menos preventivamente a arquitetura tradicional e por fim uma última pergunta da Mariana Kimia Nito desculpe se eu falei o sobrenome errado é direcionada para mim que é relacionada a participação social como que ela entra como ideia nos projetos de cooperação técnica na América Latina e Caribe considerando o período de redemocratização das cidades então é isso temos mais algumas perguntas aqui em princípio não mas por favor eu gostaria de ouvir as respostas a minha como é a última eu posso na sequência responder professora Márcia professora Flávia Ana Clara você quer começar Flávia ou eu não sei quem começa quer fazer na ordem a Ana responder não Ana tá gente eu vou só pedir que vocês sejam breves porque a gente tá assim bem no limite né do horário e se não a gente já atrasa as demais programações a minha resposta é muito muito breve então acho até bom eu começar agradeço a pergunta professor Pedro Paulo então realmente né é um problema estrutural essa autossuficiência acho que relacionado na diversidade a desigualdade até na nos cursos de formação e na nas vagas né provavelmente de vagas de arquitetos nesses pequenos municípios então é um problema muito difícil de ser tratado mas eu acredito então que seja através de uma estruturação né de maior mais consistente numa outra mesa que aconteceu mesa não num webinar que aconteceu no IFAM no DEPAM recentemente estava se discutindo a ideia pela Sandra Correia que talvez muitos conheçam a ideia dos canteiros de escola né nesse sentido em pequenas cidades e a possibilidade de se de se estabelecerem consórcios intermunicipais entre essas pequenas cidades possibilitando esse intercâmbio desses profissionais formados né numa escala pequena então essa essa iniciativa essa ideia me pareceu bastante interessante e enfim né a partir da estruturação de diversos canais possíveis que pudessem estabelecer redes e parcerias mais perenes entre essas pequenos municípios eu acho que só deixo essa ideia pra não tomar mais tempo das respostas Jorge você não vai responder Jorge é sua? Vou responder é bem breve também Mariana essa questão essa sua pergunta ela é muito interessante porque é o momento onde essa questão da participação social no desenho dos projetos de recuperação de patrimônio urbano ela cedeu lugar ao debate sobre qual é o financiamento possível para esses grandes projetos a documentação que eu li que é a documentação relacionada a relatório os artigos e também das entrevistas realizadas o que ficou muito claro é que no início do projeto essa lógica da participação social que eles chamavam de captura e reconhecimento dos conhecimentos tradicionais ela passou a ficar esvaziada e é interessante que foi bem nesse momento da redemocratização em virtude de um debate orientado para a questão de qual é o melhor modelo de financiamento utilizando o termo que a Ana colocou como transformar os usos a serem colocados pelo patrimônio natural rentáveis qual é a taxa de retorno possível e por exemplo na questão de Quito a documentação não aponta isso como uma como uma obrigação ou como um valor aconteceu em diversos momentos em virtude dois movimentos sociais existentes em Quito mas enquanto orientação do projeto de cooperação a ideia foi muito mais voltar o debate para a questão do financiamento e da focalização dos investimentos bem acho que agora sou eu acho que a participação é uma agenda muito recente muito claudicante a resposta do Jorge e a apresentação da Márcia também ajudam a responder o que ela significa quais são os buracos que a gente tem ela começa a aparecer como uma agenda na década de 80 que é a década da redemocratização brasileira e o patrimônio passa a ser uma agenda dos direitos urbanos e isso aparece no sentido de uma certa reivindicação de direitos mas ela não é incorporada ao Estado ou quando ela é incorporada ela é incorporada nessa chave que o Jorge acabou de responder ela se torna uma outra dimensão nos anos 2000 essa participação ela volta com bastante força no patrimônio imaterial e é uma política de grande inspiração para todo mundo que trabalha no patrimônio do Brasil sim é um modelo de possibilidade a partir do próprio conceito que amalgama que é o da referência cultural que não prescinde da participação entretanto a participação ela não significa só dizer o que acha ou não acha ou valoração ela implica uma complexidade de ações como política de Estado que foi o que a Márcia chamou atenção aí na sua parte final significa em que maneira você efetivamente incorpora essa participação a partir de uma estratégia de Estado então escuta devolutiva enfim como é que isso se introjeta numa prática capaz de transformar essa 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 política né e então de fato a gente não tem isso como uma agenda né isso é um dos temas do nosso do nosso limiar do novo século definitivamente né para responder a Flaviana a significância eu tenho acompanhado eu leio bastante mas eu mesma nunca trabalhei tenho uma orientanda que fez significância no trabalho final de graduação do conjunto de Vila Guilmar um processo bastante interessante eu cobrei também muito perto o trabalho do Ivo Barreto sobre a significância da Casa da Flor que foi tombada pelo IFAM e do ponto de vista teórico né eu acho que é de fato um esforço importante de valoração né finalmente o valor de troca ele é muito mais mobilizado né Jorge acho que não tem nem dúvida o valor de uso é justamente aquele com o qual a gente tenta mobilizar e trabalhar e pensar as ações de patrimônio a partir de uma ideia de valor de uso também né entretanto o de troca definitivamente no caso da habitação social né isso daí ele é ele não é considerado justamente também nessa dimensão do apagamento desse valor me parece então essa pergunta é muito boa e ajuda também a pensar mais um argumento né afinal de contas nessa lógica neoliberalizante como é que a habitação social entra ou não entra né é isso aí esse é um ponto nevralgico sobre o qual nem sequer toquei mas mas ele é fundamental e eu até te agradeço por me ajudar a pensar isso de fato obrigada bom eu também agradeço a Flaviana pela pergunta Flaviana se eu não me engano ano retrasado 2019 se eu não me engano eu estava numa mesa de um desses seminários grandes com o Leonardo Castelliota e outras pessoas né e o Leonardo estava justamente falando sobre essa ideia de significância cultural tá que vem aí me parece ou seja ela adquire uma proeminência a partir dessa carta de burra de 1980 né portanto é algo que está lá também localizado nos anos 80 é é evidente que essas reflexões podem né ter uma relação com esse conceito agora eu confesso a você que eu não trabalho muito com ele eu trabalho com a ideia de referência cultural que me parece uma criação nacional bem mais interessante conceitualmente até do que a tal da significância cultural certo eu acho que elas as ideias são muito próximas pelo que eu posso entender e acho que também aqui nos anos 80 70 para 80 nós desenvolvemos essa ideia de referência cultural que abarca grande parte me parece se não tudo o que essa ideia de significância cultural quer expressar então assim eu te aconselharia a ler né aquelas pessoas que já realizaram reflexões bastante interessantes sobre essa nossa ideia aqui de referência cultural professora Márcia temos a questão uma outra questão do Otávio Leonildo que é a seguinte será que a noção de participação se adequa estrategicamente falando também as práticas que você mostrou práticas que vão muito além de uma ideia tradicional e precária de participação eu não sei se eu entendi bem Otávio você quer expressar sua pergunta talvez posso sim claro primeiro agradecer essa mesa essas falas incríveis aprendi muito eu realmente achei a mesa super inspiradora Márcia eu achei incrível também a sua fala e eu ando me perguntando se até estrategicamente do ponto de vista do discurso e da luta política o conceito de participação num certo sentido que vai muito além de uma ideia instrumental que foi muito instrumentalizada de participação eu penso por exemplo no Favela Bairro aqui do Rio de Janeiro que falava-se muito em participação era uma participação super instrumental e controlada que não eram agentes a rigor se estrategicamente destacar uma certa diferença nesse conceito de participação com a qual vocês todas estão todos estão operando me parece que está além problematizar porque acho que do ponto de vista da luta política do discurso talvez marcar uma certa diferença conceitual o conceito de participação foi tão e usado politicamente de maneira nefasta foi isso foi a sensação que eu tive se vocês concordam com isso sim agora eu entendi eu não estava entendendo sim claro Otávio a noção de participação com a qual eu pelo menos estou trabalhando é uma participação que implica peso decisório e não a participação para inglês ver vamos dizer assim para usar uma expressão instrumentalizada de muitas audiências públicas instrumentos desse tipo em que se registra não sei quantas pessoas participaram mas efetivamente elas não foram ouvidas esse exemplo que eu dei da França eu achei interessante porque eu pude verificar que digamos assim 90% das sugestões das reflexões que aqueles participantes dos passeios urbanos encaminharam a equipe responsável por essa revisão foram efetivamente incorporados ao plano e não apenas para cumprir tabela vamos dizer assim vamos sair por aí passeando com as pessoas depois a gente diz que elas participaram não é isso que interessa o que interessa é efetivamente incorporar como a Flávia disse trazer para dentro da política de fato da execução dela e por que não na formulação no caso do patrimônio imaterial por exemplo na formulação de planos de salvaguarda e é esse o nome que se usa no patrimônio imaterial os chamados sujeitos detentores produtores do bem cultural eles formulam o plano eles não participam só do plano eles formulam o plano eles apontam quais são as ações inclusive mais importantes de curto médio longo prazo são formados comitês e conselhos deliberativos para discussão deliberativos e aí quando o IFAM ou seja o DPI no caso o departamento do patrimônio material aparece divulgando um plano ele passou por esse processo é algo dessa natureza que a gente entende que precisa migrar para a área da preservação arquitetônica e urbanística para o espaço urbano é algo dessa natureza agora o que eu estava tentando levantar é que eu entendo que tem também uma diferença no peso exatamente no peso decisório entre aquele que incorpora corporalmente porque o patrimônio material é incorporado no corpo tá e aquele que atribui valor dá importância etc 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 como é o caso da maioria das pessoas com relação elas não necessariamente construíram personificaram aquele patrimônio embora muitas vezes isso possa acontecer também né mas é uma a relação é de outra natureza tem tem uma natureza um pouco diferente então o que eu estou colocando em discussão são esses pesos decisórios né de uns e de outros que eu também não sei responder agora eu estou trazendo uma questão se eu posso fazer um comentário ainda tem um conceito que é muito central hoje que é justamente o conceito de responsabilidade né uma nova concepção da responsabilidade da parte de quem está conduzindo política pública ou fazendo projeto é um conceito super estratégico né de responsabilidade implicada né e que tem que necessariamente implicar aqueles que a gente tratava tradicionalmente como objeto a dona Harwin por exemplo usa né ela fala não é uma espécie de é um conceito diferente o Derrida vinha falando também do novo conceito de responsabilidade acho que talvez seja uma palavra bacana da gente trazer para pensar isso o Arantes publicou esses dois artigos na Vibrant que eu recomendo que as pessoas leiam porque uma das coisas que ele fala ali é justamente desse papel do agente público nesse sentido da ética e da responsabilidade que esse agente público tem como mediador dessas relações uma vez até inclusive porque considerando as classes populares vamos dizer assim tanto com relação ao material quanto com relação ao imaterial elas têm uma certa dificuldade de penetrar todos esses procedimentos do Estado e a responsabilidade que então os agentes públicos têm de fazer essa mediação de fazer a própria mitigação dos efeitos da política pública por vezes negativos que possam acontecer na implementação dessas políticas além da facilitação da comunicação etc dentro de uma ideia de responsabilidade como agente público mesmo então legal é isso pessoal é eu agradeço já fui pessoal aqui da organização já entrou em contato várias vezes já estamos sendo expulsos quase expulsos olha é a sensação que nós tínhamos quando a gente estava naquelas naqueles seminários naqueles eventos presenciais que a nossa mesa tinha que terminar porque sempre tinha uma galera esperando para entrar para ocupar para a próxima mesa então Ana Clara para adiantar eu acho que como a professora Márcia colocou no início é uma iniciativa que se iniciou em 2019 no segundo semestre de 2019 num debate lá no IFAM o Andrei estava conosco nesse período um período muito intenso muito tenso também e nós entendemos que a proposta do Unampark ela dialogava muito com aquilo que nós estávamos enfrentando abrimos o convite para a professora Márcia em virtude da trajetória dela e da contribuição que ela tem dado e continua dando até hoje para as reflexões as práticas patrimoniais e a professora Flávia também em virtude da trajetória dela e também da pesquisa que sempre a gente se referencia a pesquisa que ela desenvolve nos trabalhos que a gente traz para o debate então é Ana Clara se você me permite eu vou falar rapidamente se você quiser fazer uma fala agradecer a vocês agradecer a todos os participantes que aqui estão presentes que estiveram e que ainda estão e bem eu só tenho a dizer que foi uma excelente mesa muitas ideias assim pularam aqui na minha cabeça e é isso eu acho que é um espaço onde de reafirmação do conhecimento do papel da ciência e no meio de pandemia onde o negacionismo às vezes ele é barulhento mas ele pode ser se desmanchar porque tudo que é sólido se desmancha no ar então é isso muito obrigado mais uma vez Ana Clara por favor sim Jorge agradecer a parceria que a gente teve aqui na preparação dessa proposta e as professoras Marcia e Flávia como o Jorge já falou pensamos muito em como a gente podia fazer uma mesa muito instigante e a gente logo pensou em incorporar em perguntar se o convite seria profícuo do ponto de vista de vocês então concordo que a mesa foi muito interessante e eu acho que se a gente conseguisse oportunamente continuar esses debates em outros âmbitos seria melhor ainda então é isso para encerrar nossa mesa um obrigado muito obrigado a todos professora Marcia e Flávia se quiserem falar mais alguma coisa para a gente encerrar de vez a Andress que também está por aí só agradecer e falar que a gente de fato tem muita coisa para conversar a mesa foi interessantíssima dar um grande parabéns pela organização dizer que a gente realmente vai continuar certamente assim como a gente não começou daqui a nossa trajetória de debate juntos até em outras circunstâncias vem de outros momentos acho que a gente tem um caminho aí bem interessante dizer que as teses de vocês já são bastante citadas e referenciadas aqui pelas minhas orientandas já usaram muito foi muito legal está aqui professora Márcia é não eu também só tenho a agradecer aprendi muitíssimo nessa mesa eu estou sempre aprendendo foi um prazer também poder ver alguns colegas aí que estavam assistindo como Andrei e outros e dizer esse debate é interminável nós vamos seguir nele eu provavelmente até morrer e vocês por muitos anos mas foi ótimo eu agradeço bastante a você Jorge a Ana Clara pelo convite e também a Flávia pela troca de ideias é isso então se não tiver mais ninguém para falar é é isso pessoal muito obrigado boa noite obrigado com a organização e boa noite para vocês a foi depois e aí não